Já é oficial, hein? Teve muita gente que já recebeu o pagamento de forma antecipada, porém tem gente ainda que tem o valor disponível, mas está esperando ainda o dia para receber. Gente, o dinheiro já caiu na conta, quase 2 milhões de brasileiros já tem o dinheiro disponível para receber. Tem muita gente que está aguardando chegar a data, NIS 6, NIS 7, NIS 9, NIS 0, o pagamento já caiu. 2 milhões praticamente de brasileiros que recebem Bolsa Família, o pagamento já caiu na conta. Quer saber quais são os municípios, né? Bora trazer os detalhes. Presta atenção, hein, gente? Porque a gente tinha falado sobre a questão da antecipação no pagamento do Rio de Janeiro, só que teve outros municípios também. Atenção, olha, o Bolsa Família, ele foi antecipado para quase 2 milhões de famílias, tá? Então, preste bastante atenção. Atenção, hein, gente? Atenção, Brasil. Você que recebe a Bolsa Família, tem gente aqui que não precisa esperar. O pagamento já caiu na conta. Bem, a gente falou sobre a antecipação do pagamento do Bolsa Família no Rio de Janeiro, só que tem outros municípios, outras localidades. De acordo com a última atualização que saiu agora, nessa semana, do Ministério do Bolsa Família, quem tem direito ao pagamento antecipado do Bolsa Família são as famílias das seguintes localidades. Preste atenção, se você mora no Rio de Janeiro, além dessas cidades no norte do Rio, também tem direito. São 197 cidades, no estado de Alagoas, que o pagamento caiu antecipado, 197 cidades. Amapá, pagamento caiu antecipado. Amazonas, pagamento também caiu antecipado. Paraná, pagamento caiu antecipado. Além dos municípios do norte do Rio de Janeiro, pagamento antecipado. de Santa Catarina. Lembro que nesses estados, Amazonas, Pará, aliás, Amazonas, Paraná e Santa Catarina são alguns municípios, não são todos, tá? São alguns municípios. Agora, em Alagoas, a medida inclui os cidadãos que vivem na capital Maceió. No Rio de Janeiro, o benefício foi repassado de modo emergencial para os municípios. Além do Rio, teve Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti. Nesse caso, esses valores já foram antecipados nesses municípios, tá? Bem, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, o senhor Elton Dias, uma parcela extra de R$ 800 vai ser liberada aí para as famílias desabrigadas no Rio de Janeiro, que é o auxílio aos desabrigados. No estado do Amazonas, a antecipação atende 616 mil e 33 famílias em 55 municípios. Já no Paraná, são 9,2 mil famílias de 7 municípios. Em Santa Catarina, são mais de 53 mil famílias de 109 municípios que recebem aí o pagamento antecipado. Então, eu lembro, você que mora em um desses municípios aí nesses estados, principalmente quem recebeu o pagamento no mês de dezembro, o valor já caiu na conta agora. Outros municípios, o governo deu uma segurada, não antecipou. Outros municípios foram acrescentados. Então, além de Rio de Janeiro, 197 municípios de Alagoas, inclusive a capital Maceió. Aí teve aí municípios de Santa Catarina, do Amazonas, do Paraná e também aí outro município no Amapá. Então, preste bastante atenção porque o pagamento já caiu na conta. São quase 2 milhões de brasileiros, está certo? Olha, saiu uma notícia em que o governo vai liberar aí cerca de 23 milhões de reais para a gestão descentralizada do Bolsa Família. Tinha muita gente perguntando, Alex, esse dinheiro é aumento? Não é aumento, não é aumento. Esse dinheiro trata-se para a questão burocrática. O que é isso, Alex? O governo está liberando essa verba, cerca de 23 milhões de reais, justamente para os custos nos CRAs, tá, gente? Então, não vai para os beneficiários do Bolsa Família. Então, o Ministério do Bolsa Família publicou uma portaria reajustando o valor de referência para cálculo dos repasses do Índice de Gestão Decentralizada, que é o IGD. Tem muita gente perguntando, Alex, saiu aí um valor liberado para o Bolsa Família, saiu no Diário Oficial da União. E se é mais dinheiro que vai entrar? Não, não tem nada a ver. Então, esse dinheiro vai servir para quê? Comprar computadores, auxiliar a compra de papéis. É a parte burocrática para os CRAs, para aqueles agentes que trabalham no CRAs. Inclusive, teve muita gente que recebeu agora... Teve muita gente agora que recebeu dinheiro e recebeu aquela mensagem da averiguação cadastral. E aí, muita gente correu com medo lá no CRAs. Chegou lá, a moça, o rapaz, a atendente, o atendente disse, olha, você entrou na averiguação cadastral e aqui a gente não pode fazer nada. Você vai esperar na sua casa que vai um agente fiscalizador representando o governo tirar algumas dúvidas. Se for confirmado tudo, você vai receber o Bolsa Família. Mas, se der alguma zebra, você poderá continuar com o pagamento bloqueado para o mês de fevereiro até que se resolva essa solução. Então, a averiguação cadastral, centenas de milhares de pessoas estão recebendo a mensagem. Agora, em fevereiro, mais famílias vão receber. O governo está preparando um grande pente fino aí de novo. Eu fico pensando, nunca vi tanta exigência. Pelo amor de Deus, é exigência atrás de exigência, né, gente? É um caso sério. Olha, vocês lembram do aumento que eu falei que o salário mínimo ia ter? Teve aí de R$ 1.320 para R$ 1.412. Lembre-se que, se o aumento não sair para o pessoal do Bolsa Família esse ano, vai ficar no prejuízo. Quem está lembrado que eu disse? Gente, prepara o bolso, hein? O governo agora está de olho, sabe o quê? No aumento da energia. Vem aí um aumento cabuloso, né? Um aumento cabuloso da energia. Você sabe que estamos vivendo um período de muito calor. E aí o governo está aí preocupado, né, com essa questão. E aí prepara o bolso que vai ter aumento na energia elétrica. Teve aumento agora do gás de cozinha. Os combustíveis, novos aumentos vão acontecer agora. No final desse mês de janeiro para o início do mês de fevereiro. E uma informação interessante. Enquanto isso, sabe o que o governo federal está fazendo? Eu fico pensando, meu Deus, você, ao invés de ajudar com emprego, dar emprego para o povo do Cajun, do Bolsa Família, né? Para os jovens, aprendiz, enfim. Sabe o que o governo está preparando aí? Mais dinheiro para os partidos políticos fazerem campanha agora em 2024. Para quem não sabe, o tal do fundo eleitoral que foi aprovado no passado praticamente dobrou, né? Está a quase 6 bilhões de reais. Sabe de onde uma parte desse dinheiro foi sair? Do Vale Gás. Vale Gás tinha um dinheiro lá sobrando que poderia abrir novas vagas. O governo pegou esse dinheirinho e jogou para os partidos. Quer saber mais, né? Pois é, gente. Eu fiquei pensando aqui, será que tem mais bomba por aí? Tem. Medicamento popular. Tinha uma verba sobrando no medicamento popular que poderia comprar mais medicamentos, medicamentos que popular que muitas famílias precisam e não têm. Poderia pegar essa sobra e usar para comprar medicamentos. Sabe o que o governo fez? Pegou esse restinho de sobra e jogou para o fundo eleitoral, gente. Eu fico pensando, quer dizer, quando sobra dinheiro em vez de abrir novas vagas para colocar o pessoal no Vale Gás, para comprar novos medicamentos na área popular, não. Simplesmente pegou esse dinheiro e liberou para o fundo eleitoral. Eu vou dizer uma coisa a você aqui. Esse ano é ano de eleição. Preste bastante atenção em quem você vai votar. Se você quer o Brasil numa bomba, se você quer o Brasil cheio de problemas, continue votando do jeito que você vinha votando. Em quem você votou? Você votou, se arrependeu ou está consciente dos votos que você deu nessas últimas campanhas, nessas últimas eleições? Muita gente reclama, ah, porque o Brasil tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Mas o povo, pelo amor de Deus, gente, só vota nas mesmas raposas velhas. Tem que mudar, gente. Coloca gente nova, gente com pensamento de liderança. É um caso sério. Votar é um problema, né? Tem gente aí que vota nas mesmas figurinhas. Eu estava fazendo uma visita no interior de algumas cidades do Nordeste e muita gente estava recebendo, sabe o quê? Recebendo um quilo de tomate, um pedaço de coentro, um pedaço de cebola, um quilo de cebola. Aí você sempre recebe isso no final de semana, às vezes numa sexta, num sábado, né? Eu fico pensando assim, uma fila enorme para receber. Eu disse, quem é que faz isso? É quem? Não, é porque é o vereador fulano. Ah, porque é o deputado estadual aqui mandou isso. Eu não acredito, não. Se vendendo por um quilo de cebola, por um quilo de tomate, por um coentro, pelo amor de Deus, gente. Recebe, pode receber, mas não vota nesse cidadão, não. Esse dinheiro aí que ele está mandando entregar cesta, entregar aí verdura, tomate para você, esse dinheiro não é dele, não é. É dinheiro do próprio governo. Dinheiro que poderia ser aplicado aí para asfaltar a sua rua, para abrir uma empresa, uma indústria, um comércio, para abrir mais vagas de emprego, enfim. Gente assim não merece seu voto, não. Gente que faz esse tipo de coisa aí, entregar um quilo de cebola, um quilo de tomate, coentro, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a pessoa fica reclamando. Ah, vai na farmácia, não tem o medicamento, está faltando. Ah, eu queria receber o Vale Gás, não tem. Porque o povo, pelo amor de Deus, gente, está colocando representantes aí que não lhe representa. Pessoas que representam o povo são pessoas com visão de líder. Vamos ajudar como? Primeira coisa, pessoal do Bolsa Família. Quem quer trabalhar? Você na sua cidade quer trabalhar? Tem condição de trabalhar? Então, bora trabalhar em cima de abrir novos postos de emprego nessa loja, nesse comércio, nessa indústria onde você, na cidade onde tem essa empresa aí. Então, a gente vai fazer com que essa empresa abra vagas para o pessoal do Bolsa Família e, em contrapartida, o governo vai diminuir impostos. Você paga R$10 mil de imposto, então você vai pagar R$3 mil, R$4 mil de imposto. O resto, você tem que abrir vagas de emprego, ok? Ok. Mas não, o governo paga quanto de imposto? R$10 mil. Tanto faz contratando alguém do Bolsa Família ou não. Fica assim. Não há incentivo. Eu perguntei uma vez aqui, quem quer trabalhar assim de gente? Alex, eu trocaria no Bolsa Família para o emprego com carteira assinada, com direito a R$10 mil, com direito às férias. Tem muita gente que quer trabalhar, que não quer viver nessa situação. Você não imagina o tanto de gente que está adoecendo. Eu já vi aqui várias pessoas chorando, dizendo Alex, pelo amor de Deus, me bloquearam. Recebi em novembro, aí liberaram em dezembro. Quando foi agora em janeiro, bloquearam de novo. Aí fica assim, tensa, com problema cardíaco. É lamentável. Por isso que para resolver isso tem que ter emprego, gente. Coloque emprego para esse povo. Eu disse uma vez, olha, se liberar emprego para a população, a população tem interesse em trabalhar. Olha só que a gente vinha lutando sobre essa questão de emprego. O governo finalmente deu um ar de riso e entendeu o que a gente quer. É dar emprego para a população. Saiu agora essa informação. Olha só. Inclusão. Isso aqui é o site do governo. 90% dos empregos formais gerados entre janeiro e novembro do ano passado foram ocupados por pessoas no card único. Inserção no mercado de trabalho com os direitos assegurados é um caminho para retirar o país do mapa da fome. O Ministério do Bolsa Família, o Desenvolvimento Social, firmou 65 instrumentos de parceria com atores públicos, privados e do terceiro setor por inclusão socioeconômica. Ou seja, esse é o caminho. Os beneficiários do Bolsa Família, a minoria, ou já é de idade, ou tem algum tipo de doença, não pode trabalhar, ou precisa cuidar dos filhos, a família, isso é compreensível. Mas a minoria, 5%, a grande maioria, mais de 90%, quer trabalhar. O presidente Lula atente para isso. Consiga emprego para o povo. O povo quer trabalhar. O povo não quer depender o resto da vida do governo, não. O povo quer trabalhar. Agora, para que trabalhe, tem que ter posto de emprego. Para ter posto de emprego, tem que ter incentivo para os empresários. Empresários vão pagar menos impostos, se contratar o pessoal do Bolsa Família. Incentivar. Eu não sou deputado, eu não sou senador, mas está tão fácil assim. Está cheio de projetos, cheio de projetos lá, tudo engavetado. Projetos que se colocasse para votar, debater e abrir muitos postos de emprego. Mas não, tão interessados. Sabe o que é agora? Depois do carnaval, só interesse em campanha eleitoral. Só política, política, entrando e saindo, só política. É uma vergonha o que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. O Brasil hoje poderia ser um país de primeiro mundo. O Brasil tem gente trabalhadora, gente honesta, tem clima, tem terra bastante, tem água. Enquanto isso, se torna um país de terceiro mundo porque é mal distribuído. O PIB do Brasil, se pegasse todo o PIB do Brasil e dividisse pelo número de mais de 200 milhões de brasileiros, cada brasileiro teria em torno de 10 mil reais. Cada brasileiro 10 mil reais. Mas a prática é que 2% dos mais ricos fica com mais de 90% da riqueza. E aí 98% do povo fica brigando pelo restante. 10% de tudo. Por isso que a gente ganhando mal, recebendo um salário mínimo, passando fome, porque é mal distribuído. Eu fico indignado. O Brasil tem gente passando fome e tanta comida sendo estragada, tanta comida. É triste, é lamentável, mas tem que mudar. E a gente tem que mudar agora, esse ano, começando a mudar com esses vereadores, com esses prefeitos, colocar gente nova. Temos que mudar esse Brasil, passar folha limpa, gente. É lamentável, é triste que a gente está vivenciando. Agora tudo depende também de você. Se você continuar voltando naquelas mesmas figurinhas, não vai mudar nada. Para que a gente possa ter uma melhoria, tem que mudar sim. Vamos mudar, bora mudar. Coloca gente nova, gente velha, joga para trás. A gente sabe que tem, é uma ressalva. Tem gente velha, antiga, política e trabalha. Mas é a minoria, a grande maioria, está nem aí. Você discorda de mim? Dá a tua opinião sobre isso, tá? Palavra de hoje, Alex, tem? Tem, tem, tem palavra para hoje, já. Palavra de hoje, palavra linda, por sinal, palavra maravilhosa, maravilhosa, que está no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, capítulo, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz o seguinte, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. independente do que você esteja enfrentando, não tenha mais esperança nesse mundo, porque é de mal a pior, de mal a pior, que a sua esperança esteja em Deus. E mais, mesmo a situação que você esteja enfrentando, clame por um milagre, clame por uma mudança. Peça a Deus, Senhor, ouve minha oração, Pai. Me ajuda e no momento certo Ele vai te ouvir e vai te dar resposta, tá? Quem clama a Deus, quem crê em Deus, quem confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não vai ficar sem resposta, vai ter resposta, tá? Que a sua esperança não esteja em homens, em políticos, que a sua esperança esteja em Deus, tá? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Amém, amados? Tenha confiança em Deus. Basta de confiar em homens, em políticos. Já vi muita gente que fez campanha pedindo voto, hoje está arrependido e fica mais dizendo, eu me arrependo. Por quê? Porque maldito homem que confia no outro, a nossa confiança deve estar em Deus. Confie exclusivamente em Deus, tá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o renovo, o milagre vem ao amanhecer. Fica com essa palavra. Deus não te abandonou. Continue perseverando, orando. Senhor, esse mundo está perdido. Esse ano, esse mundo é uma tristeza. Mas eu sei que um dia o Senhor vai voltar e vai lavar e vai limpar as minhas lágrimas. Porque a gente vai para o paraíso, a gente vai para o céu quando o Senhor Jesus voltar. E lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá alegria. Vamos glorificar o nome do nosso Salvador. E está muito próximo disso acontecer, tá? Fica com essa palavra. Deus te ama muito e não quer perder você. Continue persistindo. Ore sempre a Deus. Agradeça pela sua vida e peça ao Senhor. Escuta para mim. Ouve. Presente seus sonhos, também seus problemas. Entregue a Ele. E certamente você terá resposta. Amém? Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá? É importante. Participa de um grupo do WhatsApp. Compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Não esquece de dar o joinha, de dar o like. É importante você fazer isso. Tá certo? Aqui, ó. Pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever. Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Ok? Presidente Lula. Aqui o ministro Camilo Santana. Vai começar em março o pagamento do novo benefício. O Bolsa Estudante. O programa pede meia. Serão 10 parcelas de R$ 200 aos estudantes. No primeiro, segundo, terceiro ano. Até 18 anos. Quem tiver 19 a 24 anos tem que estar no EJA. Que é o Estudo de Jovens e Adultos. Também terá direito. Tá, gente? Vai começar agora em março. Ok? Será R$ 2.000. 10 parcelas de R$ 200. Mais uma bonificação se for aprovado de R$ 1.000. R$ 3.000. Quem mora aí? Atenção, hein? Quem mora em Pernambuco? Estamos esperando a governadora. R$ 300 será pagar as mães. As mães do Bolsa Família. Mães sólidas que têm crianças até 6 anos. Vocês terão direito. A esperança agora. A gente está aguardando que seja anunciado para ser feito o pagamento agora em fevereiro. E também R$ 1,5 milhão de brasileiros terão direito a receber aí cerca de R$ 150,00. São Pernambucanos do Bolsa Família. Que o abono natalino também é seu direito. Vocês vão receber. Estamos só aguardando a governadora aí anunciar isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Todo o Instagram, hein? Blog Alex Silva. Segue a gente. Dia de bênçãos. Dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí